Esse é o nosso clipe do Marmota 2 De todo o tempo que passamos Temos vagas recordações Muitas histórias deixaram de ser contadas De todos aqueles que conheci Poucos deixaram suas marcas Tantas amizades que foram apagadas Pessoas vêm, pessoas vão Sem ter nenhuma direção Então de repente partirão Sem ter alguma explicação Pessoas vêm, pessoas vão Sem ter nenhuma direção Então de repente partirão Sem ter alguma explicação Será que você ainda lembra de mim E dos momentos que deixamos pra trás Será que você ainda lembra de mim Tantas histórias que já nem lembro mais Todas pessoas que me vencem Hoje nem lembro mais os nomes Várias promessas nunca concretizadas Mas ainda há lembranças Dos momentos que passarão Nem tudo foi pro esquecimento Será que você ainda lembra de mim E dos momentos que deixamos pra trás Será que você ainda lembra de mim Tantas histórias que já nem lembra de mim Tantas histórias que já nem lembro mais Será que você ainda lembra de mim E dos momentos que deixamos pra trás Será que você ainda lembra de mim E dos momentos que deixamos pra trás Será que você ainda lembra de mim E dos momentos que se��disse Só depois nem lembra de mim Temということ Agradecimentos a pouco O mito O Conferência Cha게 O Conferência Chaque Eraangen Agradecimentos a pouco Agradecimentos a pouco Amém.